E aí pessoal mulheres, eu sou o Palmeiras do meu canal e eu preciso achar o botão... Ué, eu apertei? Por que não entrou? Tem que colocar a ficha, mais crédito? Ah, agora foi! Eu, hein? Vamos de Budinhas. Primeira batalha contra o Janimin o carteiro. Vamos ver os golpes... TATATAM! 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 Caralho de soco! Tá! Foi! Seção! Fio da Mãe! Deve fazer qualquer coisa aqui e sair! Ah! Veio que acertei o céu! Não tem nada! Se você já me... Bom! Putz! Professor Tirafales! Tá, né? Olha o ratinho! TATATAM! 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 Levei. Não levei. Cara, eu pensei que eu ia apanhar muito agora. Tá, bruxa. Agora é tuxa. Putz, levei. Ela vai e ainda pega um bagulho. Esse... Tete-te-chug aqui é bom. Uh! Calma, máximo de acerto só cinco. Tem algo errado aí, hein? Tá, o xuxudo. Oh! Nossa, parece um boxeador aqui, ó. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Levei. Tava brincando. Foi. Pegou, pegou, pegou. E acabou. Vamos ao parque? Só espero que não tenha fase no parque. E... Que esse estiver... Eu vou ficar muito nervoso. Glória. Eu vou ficar muito nervoso. Eu vou ficar muito nervoso. Eu vou... Se combina aqui... É legal com ele. Vamos a gritar! Pegou! E acabou! Tão jovem quanto sentir, pode apostar, que é jovem pra valer, e velho é quem perde a pureza. E eu esqueci a letra. Caramba, consegui nem dar um golpe. Perfeito! Bom, ainda bem que acabou essa fase, certo? Certo! Segunda parte da frila agora contra o senhor Furtado! Pega, caramba! Não significa nada! Sempre outra vez! Jovem ainda! Jovem ainda! Amanhã velho será, velho será, velho será! Tá, e agora é? Hã? Chiquinha? Então, né? Quando vai pagar 50 pratas que eu te emprestei... 50 pratas? Quais 50 pratas? Me paga 50 pratas senão... Você mascaria uma menina de óculos... Você mascaria uma menina de óculos... Eu não lembro desse episódio... Vamos lá! Levei! Caramba, peguei ela no ar, mas não deu certo! Levei! 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 Oi! É isso pessoal! Eu vou ficando por aqui! Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe! Inscreva-se se não é inscrito! Nos vemos no próximo vídeo! Valeu! Eu sinceramente não lembro desse episódio! Eu sinceramente não lembro desse episódio! Uhum... Tá... Deve ser uma outra versão da Tenda do Chaves... Eu acho que passava aqui era com Kiko...